Eita, ferro! A minha nós vai lá casar, né? É mesmo! Eita, ferro! Eita, ferro! Eita, ferro! Tome isso, querida. Faz boligas. É mesmo? Beba, querida. Socorro, socorro, salve-me. Não, não, não. Nós não vimos, não. Bar do Frederico. Não. Não, socorro, salve-me, 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 socorro. Eu já vou. Puxa, tio. Puxa, tio. Coitado. 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 Socorro! Polícia! Polícia de choque! Não, não, é aquele! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL